Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, duas questões muito concretas. No final do primeiro trimestre de 2014, na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, existiam 71 médicos, 13 dos quais eram médicos cubanos. Os contratos, ou os protocolos com estes médicos estavam a terminar, ou que os protocolos que enquadravam estes médicos estavam a terminar, entretanto sabemos que os médicos se mantêm, o Sr. Ministro já falou aqui de 50 médicos cubanos que fizeram o exame e que estão em condições de serem colocados, e a minha pergunta muito concreta é em que condições é que estes médicos no Litoral Alentejano se vão manter, e se se vão manter, e por quanto tempo é que os contratos vão ser feitos, uma vez que 13 médicos em 71 são um número considerável, têm um peso considerável na resposta a uma população que no verão atinge cerca de 100 mil pessoas, com as pessoas que vão de férias para aquela região. Queria-lhe também, queria também questionar-lhe sobre a questão das consultas de especialidade no Hospital Garcia de Orta, porque de facto há um problema muito grave na Península de Setúbal, uma vez que há especialidades que só existem no Garcia de Orta, como Neurologia, como Dermatologia, e os tempos de espera para a primeira consulta são entre 1 e 2 anos. Quem não tem dinheiro para ir ao privado, fica 1 e 2 anos à espera da primeira consulta, e isto não é possível esperar muito mais tempo para resolver este problema, como deve compreender, preocupa-nos a todos, e com certeza também preocupará o Sr. Ministro. Obrigado.